Resgate de peixes na primeira ensecadeira da Usina Hidrelétrica Giral. Planejamento, tecnologia, gente preparada para fazer o melhor. Nesse processo final de resgate, a gente continua esse trabalho mesmo à noite, com o intuito de salvar o maior número de peixes possíveis. 0% de mortandade de peixes, 100% de peixes resgatados e devolvidos ao Rio Madeira. É o nosso trabalho aqui em Giral. Obrigado.